Falando de mim, assim, como eu uso o Instagram, eu tento usar ele da forma mais realista possível, não no sentido de que eu não uso o filtro. Eu taco um monte de filtro. Às vezes nas coisas, nos stories, por exemplo, que eu faço. Mas eu não taco o filtro pra parecer que eu sou igual àquele filtro. Eu taco de propósito, sabe? Eu taco assumindo que é um filtro. Sabe? Eu faço nesse sentido, assim, porque eu não gosto de ficar fingindo uma coisa que eu não sou nesse sentido, sabe? Primeiro porque... Acho que principalmente porque eu sei que faz mal, né? Tentar fingir nas redes sociais que a gente é uma coisa que a gente não é. Principalmente questão visual, assim, né? Aparência. Daí você vai sair na rua, você vai pôr o pé pra fora de casa, você já vai começar a ter um monte de neura. Porque você vai se achar horrorosa, não sei o quê, porque você não tá igual o filtro do Instagram, né? Sei lá. Aí, ó, a Natália também tinha um negócio do Google lá. Aí. Como é que tá a enquete? Olha lá. Vocês são muito grudados nas redes sociais? 75%? Vô, tô sim até agora, hein? E aí, ó, a Natália também. E aí, ó, a Natália também. E aí, ó, a Natália também. E aí, ó, a Natália também tem um atenção queצ É, acho que é principalmente questão de filtro no rosto, assim. Mas daí que tá, se a pessoa assume que ela tá usando um filtro e que ela não é aquele filtro, se ela aceita que aquele filtro é irreal, não tem problema usar filtro. Eu acho que começa o problema quando a pessoa tenta ser igual filtro. Não é. E de novo a gente volta naquele assunto de que, na verdade, o Instagram é construído, nesse sentido. Isso, Bruno, voltam 17 minutos aí pra gente encerrar a live hoje. Até as quatro. Vamos ver se a próxima live eu vou conseguir fazer com o celular normal. E quando eu digo normal, é aquele deitado. Aí, ó. Pois é, Gabi. Ainda bem que você desviciou, então, né? Porque a pessoa acaba tentando replicar isso na realidade, né? Com maquiagem, mas não fica igual filtro. É diferente, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.